No fundo a gente não nasceu pra viver só E achava amor, é tudo que mais se quer Ser feliz é bem mais fácil pra quem tem Uma canção no coração De bem com a vida, acreditando no amanhã E só fazer amigos por onde for E o sol que sempre traz um novo dia O amor vai brilhar mais pra quem acredita no amor Cada vez mais não estamos sós Nós somos muitos a cantar essa canção Cada vez mais não estamos sós Estamos brilhados dentro do coração Organização Jair e Câmara de Araguaína Doze anos desejando feliz 1989 E o tempo em nós